Olá e bom dia, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Hoje um dia muito especial aqui, a gente tem um convidado que é daqueles que se a gente resolvesse falar mesmo de verdade o currículo dele, a gente dividia a live em dois. Num dia a gente fala o currículo, no outro a gente conversa com ele. E é uma pessoa que vem de uma família que, para mim, é muito querida. O irmão dele trabalhou comigo muito tempo, eu estava mostrando para ele. O livro do irmão dele está aqui, do Ilan, está aqui comigo com muito carinho. É uma pessoa pela qual eu tenho um carinho enorme. É um dos maiores nomes hoje nos Estados Unidos em inteligência artificial. Um cara que sempre foi brilhante na parte de estudo e análise de risco. Já coordenou equipes nas maiores empresas do mundo que estuda risco e métodos quantitativos, métodos super sofisticados. E, através dele, que eu tive esse contato com o nosso convidado hoje, que é alguém que eu admiro há muito tempo. E ele é professor, ele é roteirista, ele ganhou um dos principais prêmios que existem nesse campo de espiritualidade, que é o Prêmio Templeton, que é conhecido como o Nobel da Espiritualidade. Ele já foi conselheiro-geral da American Physical Society. Ele é professor da faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos. E, enfim, tem livros que quebram barreiras, que rompem bolhas. Essa semana recebi de um outro amigo querido, do Frei Beto, em casa. Frei Beto, que é muito amigo, escreve a orelha do meu último livro, Frei Beto. Ele falou o seguinte, toma esse livro para você ler durante a pandemia, com todo carinho, etc. E já escreveu um livro com o Marcelo Gleiser, que está aqui. Então, eu queria dar um bom dia com muito calor. Toda a nossa comunidade que nos assiste do mundo inteiro, pessoas de todos os cantos do Brasil e dos cinco continentes, todos os dias a gente tem pessoas aqui nos assistindo. A gente salda com muito carinho aí nessa quarta-feira o Marcelo Gleiser. Passo para você, para dar saudação para a nossa comunidade, Marcelo. Oi, pessoal. Oi, Eduardo. Bom dia, boa noite, dependendo de onde você está no mundo. É um super prazer estar com vocês. E fico muito animado com essa iniciativa que o Eduardo está fazendo também, que tem um valor absolutamente essencial para o nosso país, para a nossa cultura. Então, estou muito feliz de estar presente nesse momento aqui com vocês. Legal, gente. Hoje eu estou sentindo que o negócio vai ser quente, não só por causa do clima aqui em São Paulo, mas a gente tem em dois minutos e meio, já temos mais de 1.500 pessoas ao vivo nos assistindo, simultâneas. Então, eu preciso muito hoje que todos vocês deem aquela contribuição. Eu lembro sempre para vocês, a gente não tem os mecanismos que fazem o YouTube e o Facebook impulsionarem naturalmente, através dos seus algoritmos, nossas conversas. A gente não tem propaganda. A gente não monetiza, a gente não tem os patrocínios. E isso faz com que o que nos impulsiona somos nós mesmos. Então, todos vocês que estão no Facebook, vamos dar um compartilhamento. Facebook hoje tem espaço para impulsionar muito ainda. O Facebook começou mais devagar e são vocês a semente do que a gente vai crescer hoje. E no YouTube, todo mundo dá um like. O YouTube começou fervendo hoje. Então, todo mundo no YouTube, vamos dar um like aqui para isso chegar a um monte de gente. No YouTube, se você estiver assistindo no celular, tem que fechar o chat, aparece o like e você dá o like. Isso faz a nossa conversa ser avisada para muita gente. Marcelo, eu ia começar, e vou falar ainda disso, falando do debate ontem dos Estados Unidos, mas eu quero antes falar de uma coisa que está assim, na minha garganta para conversar contigo, desde que eu assisti aquele documentário Eu Maior. Você é um dos entrevistados desse documentário Eu Maior. Um dos produtores é o Marco Schultz, que é o meu instrutor de yoga, é o meu mestre de yoga. Nessa caminhada espiritual, uma pessoa muito importante para mim. Ontem, conversamos durante muito tempo, eu e ele aqui pela internet, virtualmente. E nesse documentário, você fala o seguinte, que o conhecimento é como uma ilha, e o oceano é aquilo que é o desconhecido. E a fronteira entre o conhecido e o desconhecido são as dúvidas, que é a fronteira da ilha. Quanto mais a ilha cresce, maiores são as dúvidas. Mais dúvidas a gente tem em relação a esse desconhecido. E esse processo é maravilhoso, porque isso joga a gente num ciclo, que é um ciclo virtuoso de cada vez mais dúvidas, cada vez mais conhecimento, cada vez mais até essa indignação em relação a, meu Deus, como que isso acontece. E aí, de repente, a gente entra agora numa fase que parece que a ilha encontrou um continente e não é mais permitido ter dúvidas. E a gente passa a ter um monte de certezas em vez de um monte de dúvidas. O que aconteceu com essa fronteira da ilha, Marcelo? Pois é, então essa imagem daí, a imagem que eu desenvolvo num livro que eu escrevi chamado A Ilha do Conhecimento, que é justamente o que você falou, que é legal dar uma reexplicada rápida para as pessoas que não conhecem direito a ideia. A ideia é simplesmente assim, se você imagina que todo o conhecimento que a gente acumula sobre tudo que existe no mundo, sobre quem nós somos, ciência, filosofia, economia, etc., cabe numa ilha, né? Essa ilha vai crescendo aos poucos, à medida em que a gente vai aprendendo mais sobre o mundo. E como toda boa ilha, ela é cercada por um oceano, no caso, o oceano do desconhecido, o oceano das coisas que a gente não conhece sobre o mundo e sobre nós mesmos, né? Então, você tem duas posturas, né? Você tem uma postura que diz o seguinte, Ah, tudo bem, cara, a gente é esperto, nós seres humanos somos o máximo, a ilha vai crescer, 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 e daqui a pouco não vai mais ter o oceano do desconhecido nenhum, a gente vai saber tudo. Posição completamente errada por vários motivos. Pelo seguinte, como a ilha cresce, como você falou aí, Eduardo, a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, que é o perímetro da ilha, também vai crescendo, né? Então, o que significa isso? Esse é o paradoxo do conhecimento, que muita gente esquece, que é o seguinte, que quanto mais a gente aprende, mais perguntas a gente pode fazer. Então, o conhecimento é uma coisa que não tem fim, porque à medida que você descobre uma coisa nova, por exemplo, agora a gente está falando em informação, inteligência artificial, e essas descobertas que têm 20, 30 anos, elas abriram todo um universo de dúvidas para que o conhecimento possa crescer cada vez mais. Então, isso é uma coisa muito linda, né? Porque se a gente chegasse no fim de tudo, que a gente conhece tudo, seria extremamente deprimente, porque a gente se alimenta da dúvida, a criatividade humana é alimentada pela nossa dúvida, e é belíssimo a gente ter essa relação, esse flerte com o desconhecido, porque só assim a gente cresce e melhora como ser humano. Então, o problema que está acontecendo agora, para voltar à sua pergunta, é que as pessoas criaram uma narrativa de arrogância, de que eu sei tudo, esse descrédito da ciência que está acontecendo agora, que é absolutamente abominável e extremamente perigoso, é que está causando isso. Porque o que acontecia até a década de 60 e tal, a ciência criava o bem ou o mal, dependendo de como você usa a ciência, essa é uma questão que não é da ciência, mas da moralidade humana. Só que a partir dos anos 70, 80, a ciência começou a ficar meio, como eu vou dizer assim, inconveniente. Por quê? Porque ela começou a demonstrar que o planeta está aquecendo, e que isso daí vai ter uma percussão seríssima para a sociedade. Então, essa inconveniência da ciência fez com que certos grupos de interesse começassem a desenvolver políticas e propagandas anti-credibilidade científica, que é o que a gente está vendo agora. Então, existe uma razão para isso tudo, e a comunidade científica foi meio lenta em combater isso. Então, essa prepotência, esse caos que a gente está vendo de informação, de fake news, de desinformação, de ataque de credibilidade dos experts, é uma coisa premeditada para causar um caos, de forma que os governos de direita ou governos necessariamente mais ditatoriais possam controlar a cabeça das pessoas, que é uma história que a gente já conhece muito bem desde o século XX. E uma coisa, Marcelo, que o Boff, quando teve no nosso encontro de espiritualidade, ele falou uma coisa linda, que a gente é feito de poeira estelar, de material das estrelas. E talvez por isso ele fala, a gente olhe para o céu com saudade do nosso útero. Foi tão bonito, poético isso que ele falou, mas também muito verdadeiro. O Carl Sagan falava que nós somos uma maneira que o universo inventou para conhecer a si mesmo. E o problema é o seguinte, eu outro dia estava, eu estou morando no meu sítio há seis meses, estou em São Paulo agora há dois dias, porque amanhã eu dou uma aula, que é uma aula aberta, todo mundo está convidado, sobre economia comportamental. Então, eu passo uns dois, três dias por mês aqui em São Paulo por causa da internet, que é uma qualidade maior, uma aula que normalmente tem 50, 60 mil pessoas passando pela aula, é uma aula muito grande. Mas eu sempre no sítio, eu saio de casa e falo assim, poxa, eu rezo para nunca perder esse meu assombro, esse meu sentimento de estar assustado e de não entender nada quando eu olho para o céu assim, sabe? Mas eu sinto que a gente está, pouco a pouco, perdendo isso. Teve um amigo meu que falou outro dia uma coisa de brincadeira, que eu achei espetacular. Ele falou, Eduardo, esse ano, os Estados Unidos falaram que reconheceram os OVNIs, que tinham OVNIs que eles captaram, não sei o quê. Há pouco tempo atrás falaram que tinha vida em Vênus, podia ter vida em Vênus, e esses negócios deram uma notinha na página da frente, no dia seguinte não era mais nada. Independente de ter vida em Vênus ou de ter OVNI ou não, as pessoas estão perdendo esse uau. E a gente tem que ter esse uau em relação à natureza, essa dúvida se tem vida fora da Terra, essa indignação, esse debate. E a gente voltou para a Terra, a Terra é plana ou não, em vez de se tem vida em Vênus ou não. Essa falta desse assombro, dessa perplexidade, ele não atrapalha todo o resto também, o nosso desenvolvimento como espécie. Um dos amigos falava aqui, poxa, sem a dúvida a gente não tem criatividade, sem criatividade a gente não anda para frente. Exatamente. Eu acho que isso daí é o que a gente chama de a condição, a perplexidade e a capacidade humana da gente se maravilhar com as coisas, que é a mola propulsora da criatividade humana. A gente quer saber mais, a gente sempre quis saber mais, entender melhor quem nós somos, etc. E, para mim, o problema dessa situação que a gente está no momento é que a educação está falhando. A maneira como as pessoas estão sendo educadas com relação ao mundo, com relação a como elas são e quem elas são, não está dando conta das necessidades atuais. Isso daí é um problema que no Brasil eu acho extremamente agudo. A gente vê isso nas escolas, nos currículos escolares que são profundamente antiquados, eu uso uma pedagogia totalmente para trás, obviamente com raras exceções, tem sempre as exceções, felizmente a gente tem algumas exceções nessa história, mas a narrativa geral é que a educação não está fornecendo essa vontade que as pessoas têm que ter em aprender. Que o melhor professor não é aquele que explica tudo direitinho, o aluno aprende tudo, não. O melhor professor é aquele que faz com que o aluno queira aprender mais, queira fazer perguntas novas. E esse tipo de criatividade, na educação, precisa de treino, precisa ser uma educação que tenha dignidade, uma profissão de professor, professora que tenha dignidade. Isso me parece que está faltando no Brasil, está faltando um treino maior no Brasil, acoplado com essa confusão toda da pandemia, com líderes políticos que aderem a uma religiosidade que passa por cima do conhecimento científico. Então, tentam colocar a religião como estando em guerra com a ciência, que é uma coisa totalmente idiota, não tem nada a ver, quer dizer, a religião e a ciência não estão em guerra, não existe isso, é um mito. A ciência não quer roubar Deus de ninguém, é uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas, não é esse o propósito da ciência, mas esse tipo de conversa, esse tipo de história ganha voto, porque as pessoas se sentem ameaçadas, controladas pela ciência, pelos cientistas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não toma café, aí duas semanas depois pode tomar café. Então, eles usam esse tipo de história, porque a ciência evolui, e a gente aprende mais daqui, a gente aprende menos dali, então, as coisas vão mudando com o tempo, como se fosse uma fraqueza da ciência, quando isso daí faz parte direta do método científico. Então, quando as pessoas não sabem o que é o método científico, não entendem como funciona esse tipo de questionamento humano, é óbvio que as pessoas vão ficar meio sem saber para onde ir, desorientadas, e quando aparece um cara dizendo que a Terra é plana, olha para mim, entendeu? Olha, presta atenção no que eu estou falando, se você não tem a base conceitual para falar que coisa mais estúpida é essa de Terra plana, entendeu? Como é que você põe satélite órbita em Terra plana, entendeu? E o cara é hipócrita, porque ele está falando isso usando o celular dele, usando o GPS dele, que depende completa e totalmente, entendeu? Das propriedades gravitacionais da Terra. Então, é tudo um absurdo gigantesco que mostra o quê? Que o que você está fazendo, o que eu estou fazendo no meu canal do YouTube, e aí, moçada, para vocês que querem um pouco de educação... Põe aí na tela, Rafa, o canal do Marcelo aí para a galera. Eu estou oferecendo um monte de cursos de graça, papos com pessoas incríveis também, justamente para destravar, entendeu? Essa barreira que existe entre os que estão fornecendo conhecimento e os que estão recebendo conhecimento, que é justamente esse movimento que o Eduardo está fazendo, que eu acho absolutamente essencial. Você sabe que eu gosto muito de uma frase que o Voltaire tinha, e o Mário Quintana, o nosso poeta gaúcho, falava também, é de que não existem respostas corretas, existem perguntas corretas, e é muito importante a gente saber que as perguntas são muito mais importantes que as respostas. Eu costumo dizer o seguinte, a realidade é, é soberana, e talvez nunca cheguemos na realidade, até pelo princípio da incerteza, porque o observador altera a realidade que ele tem contato ali. Ontem eu estava indo dormir, aí falei com a minha esposa, Juliana, falei assim, poxa, quando a gente come uma pimenta, que eu fico lá no sítio, às vezes, de tarde, meia horinha, que eu tenho só vendo, sabe? Quando a gente come uma pimenta, aquilo arde para caramba, e o passarinho come a pimenta, e aquilo não arde nada na boca do passarinho. Aí eu falei assim, o que é a pimenta? O que é a pimenta? Porque, na verdade, a pimenta que arde não é a pimenta, somos nós que é a pimenta que arde, porque para o passarinho e a pimenta em si, talvez a gente nunca saiba. Então, todas as teorias são tentativas de explicar o real, mas elas, em algum momento, se tornam inadequadas, e a gente muda a teoria, a gente não muda o real. Então, por isso, as perguntas, a importância das perguntas ser tão grande, a gente poder, enfim, ter esse processo de investigação constante. Agora, Marcelo, um argumento que as pessoas usam muito, e aqui o legal é a gente nunca fugir dos argumentos e debater, a gente acha que no debate que a gente é maior, é o seguinte, olha só, mas o mundo é assim mesmo e quanto mais a gente estimular o lucro, mais a gente vai ter velocidade nas descobertas, porque o mundo só chegou até onde chegou por causa do capitalismo. E às vezes eu tento falar, mas o cara que descobriu a vacina, a penicilina, a vacina, o método de pasteurização, o saneamento básico que a gente coloca, nada disso é por causa do capitalismo. Muitas coisas que a gente descobriu foi por causa da inquietação de mentes brilhantes que a gente teve. Mas as pessoas teimam em dizer isso, vamos estimular o lucro que a gente vai acelerar o conhecimento e o mundo inteiro vai estar melhor. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que não é nem 8, nem 80. É óbvio que existe cada vez mais, a ciência mudou muito também no século XX, no século XXI. A ciência de ponta é cara. Ontem mesmo, as terças-feiras em geral, eu tenho um papo parecido com esse que a gente está tendo hoje e eu conversei com duas grandes cientistas brasileiras, a Mayana Zatz, que é uma geneticista de altíssimo nível, e a Márcia que Bernades também é uma pessoa, diretora da Academia Brasileira de Ciências e tal, e a gente estava falando justamente sobre essa questão e a Mayana falou uma coisa fundamental, ela falou, no meu laboratório, os reagentes que eu preciso usar para estudar células-tronco, etc., são caríssimos, e sem financiamento fica difícil eu poder fazer essas pesquisas de pontas e competir com outros mundos, com outros países. Então o essencial aqui é a gente entender que não é tanto uma questão do capitalismo ou não, porque ciência extremamente de altíssima qualidade foi desenvolvida na União Soviética durante o século XX também, se bem que teve uma manipulação ideológica do Estado que confundiu um pouco as coisas ali, mas isso é uma outra conversa, mas os físicos soviéticos eram incríveis, e nação incríveis. Quer dizer, eu acho que a questão é mais uma aliança construtiva entre a produção do saber e o fomento para o saber. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, hoje em dia, está acontecendo uma transição muito interessante com relação a como a ciência está sendo financiada, principalmente a ciência de risco. O que quer dizer ciência de risco? A ciência de risco é a ciência que a pesquisa, a linha de pesquisa, ela é meio ousada, ou seja, ela tem um risco alto de render frutos, mas se render frutos, eles vão ser tão importantes que vale a pena o investimento. Então, está tendo uma bifurcação em que, por exemplo, a linha mais tradicional de pesquisa, aquela que vai dar frutos, mas os passos são pequenos, está sendo comentada pelos governos, principalmente. Então, que nem no Brasil, CNPq, CAPES, FAPESP, etc. E as pesquisas de mais alto risco estão sendo financiadas por fundações. Legal. A Simons Foundation, o Simons tem um hedge fund gigantesco aqui nos Estados Unidos, era um fio teórico, o cara está dando gasilhões de dólares para fazer pesquisa, a Templeton Foundation, que me deu o prêmio, também dão mais de 300 milhões de dólares por ano para fomentar pesquisa científica. Então, quer dizer, isso daí está criando um espaço criativo muito grande, porque a gente pode arriscar mais. Então, existem modelos interessantes em que não é questão de quanto mais rico o país é, mais a ciência vai progredir, se bem que cá entre nós tem uma correlação direta entre a qualidade de pesquisa, o número de patentes e o produto interno bruto do país. Eu acho assim que, pelo menos em geral, existe uma correlação direta, a gente vê isso nos países que estão dominando a ciência e o número de patentes criados por capita no mundo. Aí tem até aquela história da relação de causa e efeito que em dado momento se confundem. Será que eles também não estão com um produto interno bruto maior porque investem mais em ciência e tecnologia também? Então, são duas coisas que eu acho que se retroalimentam, são duas coisas conectadas. Posso falar uma coisa sobre isso que eu acho um exemplo perfeito, Eduardo? é a Coreia do Sul. Se você olhar para a Coreia do Sul, nos anos 50 era um dos países mais pobres do mundo. Daí, o que os caras fizeram? Eles investiram direto em educação na área tecnológica, engenharia e ciências. E aí, o que deu? Deu no que está dando hoje. Você vê como a Coreia do Sul explodiu em termos de geração de tecnologias novas. Então, Samsung, LG, Kia, etc, 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 todas essas marcas coreanas são marcas que vieram em um país que há 60, 70 anos atrás estava totalmente falido. Mas, exatamente o que você falou, o investimento na educação gerou toda uma comunidade de cientistas, engenheiros e técnicos que reinventou o país, que para mim é justamente, cá entre nós, o que está faltando no Brasil nesse momento. é uma opinião do Eduardo, importante ter o privado, mas muito também o público liderando esse processo de investimento, porque muitas vezes é um investimento que não aponta para um lado de grandes lucros, de curto prazo, etc, mas nem por isso deixa de ser extremamente necessário e deixa de ser, às vezes, um passo importante para a gente poder ir além. Então, quando você olha um celular, como o Marcelo falou, existem várias tecnologias ali no celular, o chip, a rede de internet, etc, que talvez, se uma empresa tivesse que fazer só aquilo, ela não fizesse, mas o Estado vai e desenvolve esse bloco fundamental sobre o qual depois muita coisa pode ser montada até na iniciativa privada, mas os blocos fundamentais precisam do Estado, porque muitas vezes eles não dão um interesse econômico suficiente para serem criados, mas fazem parte do caminho crítico, são um gargalo para que o que você precisa lá na frente seja construído. Eu vou voltar aqui para o que era para ser o começo, você quer falar alguma coisa sobre isso? Só um detalhe que eu acho muito bacana é que toda essa revolução que transformou o mundo em que a gente vive hoje, que está permitindo que eu esteja falando aqui com você do norte dos Estados Unidos, live para, sei lá quantos milhares de pessoas no mundo inteiro, veio porque um grupo de cientistas, principalmente os físicos, no início do século XX, queriam entender como funcionavam os átomos. Então, daí veio a física quântica, daí vieram todas as tecnologias digitais, toda a eletrônica de ponta com supercondutores, etc, 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 que os transistores, que basicamente transformaram o nosso mundo. então a física básica, a pesquisa básica, que não tinham interesse em aplicação direta, eventualmente foi canalizada para isso. Então, quando a gente tem o espaço criativo para fazer perguntas básicas sobre a natureza da realidade, ela dá os frutos, eventualmente, tecnológicos que a gente vai colher mais tarde. Então, o país que investe nessa pesquisa básica vai ser o país que vai realmente reinventar o seu futuro. E você vê que isso está acontecendo direto nos Estados Unidos. Por que você acha que a Apple, a Google, a Microsoft são empresas que estão aqui nesse momento? Porque houve durante 60 anos um investimento enorme na criação desse corpo de ciência básica e tal, nem sempre com motivos benignos, tem muito a ver com a indústria bélica, etc, e tal, mas os frutos estão aí para a gente ver, inclusive a internet. Você falou, é uma dúvida mais pessoal, você acha que a física quântica ela aproxima a investigação microscópica daquela macroscópica, ou seja, você tinha muito aqueles cientistas que iam indo para cada vez para o menor, 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 e aqueles cada vez para o maior, 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 e hoje parecem estar completamente conectados. Quem faz esse elo é a física quântica? Você sabe que essa é exatamente a minha área de pesquisa, eu como filho eu trabalho exatamente nessa área, a gente chama da micro macro, como que a física muito pequena é necessária para explicar a física muito grande, quer dizer, a gente vai das partículas elementares de matéria para o universo como um todo, então essa é a área, cosmologia, cosmologia quântica, que é a área que estuda o início do universo, o Big Bang, é quando essas duas vertentes do conhecimento se juntam, e é justamente nessa área aí que eu faço minha pesquisa como cientista, então a gente podia falar horas sobre isso, não sei se... Vamos falar em algum outro dia, porque eu gosto para caramba dessa história, eu te mostrei o primeiro andar aqui, que é o que dá para aparecer, o segundo é todo de... Aqui ainda tem algumas coisinhas, aqui, equações diferenciais elementares, problemas de valores de contorno, eu gosto muito de estudar a parte de cálculo e física assim, avançado, e em cima eu tenho tudo de filosofia, cosmologia, essas coisas, eu gosto muito, eu vou trazer aqui para você dar uma aula para a gente aqui de bandeja aqui sobre isso. Com certeza. Deixa eu te falar, ontem a gente teve um debate nos Estados Unidos, e eu assisti o debate, cara, realmente tem certas coisas que não são, o Marco Schultz, meu instrutor de yoga, ele fala, na vida tem coisas que são fáceis e tem coisas que são difíceis, assistir o debate ontem não foi fácil, foi difícil, e a melhor frase para mim foi a do comentarista da CNN Internacional quando terminou o debate, ele falou assim, this was not a debate, it was a disgrace, isso não foi um debate, isso foi uma desgraça, e realmente, e aí, a gente viu uma coisa ontem que para mim foi assim, inimaginável, o âncora, o moderador da Fox News, ele chegou no meio e falou assim, vem cá, mas assim não dá para continuar, aí o Trump, igual um garoto de ginásio, falou, mas ele também está fazendo, aí o moderador falou assim, me perdoe, presidente, mas quem está fazendo é o senhor, isso é inimaginável, isso que aconteceu, e foi assim, de uma falta de respeito, de acusações do filho do outro, de não deixar o outro falar, de falar assim, mentiras deslavadas uma atrás da outra, meio que me levou para aquela, muita gente ficou com esse incômodo todo e me levou para aquela história, será que realmente a gente está na era onde uma verdade é aquilo que é falado com raiva, alto e muitas vezes, porque essa foi a tática do Trump, eu não sei, o que você achou, o que você achou do debate ontem? Eu achei, bom, eu estou aqui, então isso para mim é assim, pessoal, e eu acho que, bom, sem dúvida o debate foi uma desgraça, mas mostrou exatamente que tipo de ser humano é esse cara, o Trump, ele é uma pessoa essencialmente execrável, uma pessoa de uma personalidade terrível, totalmente narcisista, controladora, e você via isso na cara dele, você olhar as imagens, você não precisa fazer mais nada, nem tira o som e olha para a cara dos dois, entendeu? E você já entende tudo, o resto das palavras, aquela violência dele que não deixava o Biden falar, que ficava atacando o Biden e tal, e o Biden, ele deu umas garfadas, você chamar o presidente dos Estados Unidos de clown, eu achei que eu tinha ouvido errado na hora, duas vezes, chamou o cara de clown, de fool, de otário e tal, foi assim, e falou, you have to shut up, man, você tem que calar a boca, cara, entendeu? Tipo, quer dizer, ele fez isso, mas ele, eu acho, talvez porque eu tenho uma ligação maior com os democratas, sem dúvida, que ele manteve a dignidade dele, principalmente quando ele olhava para a câmera, em vez de, o Trump não olhava para a câmera, entendeu? O Trump ficava, e o Biden falava, eu estou falando com vocês, povo americano, as famílias que precisam de ajuda, não sei o que e tal, e isso daí ajudou muito na conversa, mas eu achei assim, cara, isso é os Estados Unidos, entendeu? O país que, em princípio, é o modelo democrático do mundo, isso daí que é a democracia, essa falta de respeito, de dignidade, entendeu? Como que esse cara conseguiu destruir a imagem que a gente tinha da presidência dos Estados Unidos, que era uma imagem assim, pô, que tá bom, tem presidente, tem o Nixon, tem um monte de gente com histórias bem terríveis, assim, mas era uma imagem de um cara, aqui a gente respeita a democracia, esse cara, que é um cara que tá incitando, tá incitando a crise social séria, né, ele tá colocando os grupos de milícia de direita contra os grupos de esquerda, ele tá fazendo isso direto nos discursos dele, ontem, teve uma hora no debate que os caras falaram, você pode condenar os grupos de supremacia racial branca, e ele não conseguiu fazer isso, por quê? Porque ele faz parte desses grupos, ele acha que esses grupos são a milícia pessoal dele, entendeu, então acho que ontem o que aconteceu pra mim foi assim, o rei tá nu, entendeu, o rei, o imperador tá nu, tiraram a roupa do imperador, esse é o cara, entendeu, e quem for votar nele já decidiu que vai votar nele, não vai mudar, entendeu, mas pro resto das pessoas, que eu espero ter algumas ainda, e pro resto do mundo ficou claro, entendeu, que esse cara é assim, o começo do fim, mais quatro anos dele, pra mim, vai ser assim, uma espiral de desespero, de destruição aqui nos Estados Unidos, como a gente nunca viu na nossa geração. É, lembrando que temos 31 minutos, chegamos, acabamos de ultrapassar metade da live, estamos com um público muito bom hoje, 4.500 pessoas simultaneamente nos assistindo ao mesmo tempo, poxa, toda gratidão aqui, e pedindo, como a gente pede sempre no meio da nossa conversa, pra todo mundo no Facebook, agora, com essa massa crítica grande, mil pessoas nos assistindo no Facebook, todo mundo dando um compartilhamento, no Facebook, o lance é o compartilhamento, que é a viralização da história, e no YouTube, todo mundo dando um like, lembrando, tem que fechar o chat ali, pra poder dar o like, eu tava meio que rindo aqui, que eu tava, eu tô lendo um livro da Hype Machine, né, do cara do MIT, que é um dos caras que mais entendem sobre redes sociais do mundo, é o cara que é citado várias vezes naquele filme, The Social Dilemma, e ele faz uns gráficos interessantíssimos sobre os clusters que existem nas redes sociais, né, e muito engraçado, várias ilhas, assim, e pequenas conexões entre as ilhas, assim, né, vou falar muito sobre isso, eu não quero entrar aqui, na aula de amanhã, então, lembrando todo mundo que amanhã tem uma aula de economia comportamental, gratuita, é aquela aula que acontece uma vez por mês, aquela aula que sempre poupar são mais de 50 mil pessoas pela aula, faz parte desse nosso projeto de levar conhecimento de uma maneira gratuita e conhecimento de super qualidades todo mês pras pessoas nessa aula sobre investimentos, então, quem não se inscreveu, não deixe de se inscrever pra amanhã, às 8 horas da noite, tá participando da aula. Você falou, eu queria puxar mais alguns pontos sobre o debate, primeiro, teve uma pesquisa instantânea, logo depois do debate, né, feita pela CNN, e antes do debate, você tinha que mais ou menos 52, eu acho, por cento das pessoas achava que o Biden ia ser melhor do que o Trump, num universo de pessoas que estava assistindo o debate, que era ligeiramente mais democrata do que republicano, importante a gente saber do sample que a gente está usando aqui. Depois do debate, esse número de pessoas que achou que o Biden foi melhor que o Trump foi acima de 60%, e todos os qualitativos, ou seja, quem falou mais a verdade, quem, enfim, passou mais tranquilidade, todos assim, foi uma lavada do Biden em relação ao Trump. E é isso mesmo, o que faz a diferença na eleição são os swing states, são as pessoas que são indecisas, e etc. E dois pontos que fizeram muita diferença, teve essa questão dos supremacistas que o Marcelo falou, mas ele não respondeu em relação ao imposto de renda dele, e não, e isso é inacreditável, porque se tinha uma coisa que era óbvia que ia ser perguntada, era essa, porque foi o que se falou durante o final de semana inteiro nos Estados Unidos sobre essa questão do imposto de renda. E a outra coisa que ele também não falou foi sobre se ele vai aceitar o resultado das eleições, se vier um resultado, um revés para ele, se ele vai aceitar. E, Marcelo, você tocou num ponto interessante esse negócio de assistir sem som, eu tenho vários, nos Estados Unidos tem assim um, tem um, o debate significa uma coisa diferente do Brasil, as pessoas param, tem pessoas que, poxa, tem várias, tem debates depois do debate, e eu tenho vários amigos que falavam o seguinte, eu primeiro assisto sem som, parece coisa de maluco, e depois assisto com som, para ver o body language, etc. Como é que você viu a reação, eu estou passando pesquisas aqui, mas as evidências anedotais, claro, você é um cara que deve falar mais com pessoas que parecem com você, mas como é que foi assim a repercussão depois do debate aí nos Estados Unidos? Eu acho que, bom, pelo que eu vi, porque tem pouco tempo assim e tal, eu acho que ficou claro que lendo pelo menos um pouco dos jornais e das opiniões, e obviamente, como você falou, as minhas opiniões e os meus jornais são jornais que estão apoiando o Biden, entendeu? Tipo o New York Times, CNN, etc., mas eu acho que para mim o que ficou mais claro é que as pessoas olharam para o Trump, entendeu? E olharam como ele estava tratando do Biden, teve uma hora que o Biden estava falando de um filho dele que foi um soldado, que foi um herói de guerra, ganhou medalha, não sei o que e tal, e que acabou morrendo porque teve um tumor no cérebro, né? Então ele está falando desse filho, falando dos militares, e o Trump interrompe ele para falar do outro filho do Biden, que foi um cara que teve problema com drogas e tal, mas que já lutou, está melhor, trabalha, está funcionando normalmente, quer dizer, o cara não só não respeitou o filho do cara que morreu, como atacou, usou a família para atacar. E aí eu acho que o Biden perdeu uma oportunidade, porque se tem uma família que é totalmente gangster e você vê o nepotismo direto, é a família do Trump no poder aqui nos Estados Unidos, no Brasil se fala muito do Bolsonaro, etc, da família, mas aqui o modelo é muito parecido, você tem a filha dele, você tem o cunhado dele, está todo mundo, entendeu? Dentro da Casa Branca de alguma forma, né? Então, quer dizer, totalmente sem escrúpulos o negócio. E isso para mim é assim cada vez mais óbvio. Então, o que me parece interessante, isso é uma coisa que de repente você tem um insight maior do que eu tenho nisso, que é o lance do culto, o culto à personalidade forte. Porque o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é que as pessoas que apoiam o Trump são pessoas que não têm mais a capacidade de julgar as ações do Trump. Elas essencialmente, o que ele fizer está bom, entendeu? O cara pode chegar e dar um tiro em alguém que não vai ter problema, porque o Trump é o nosso... É o rock fan, né? É o rock fan, é o fã do astro de rock, não interessa, é fã, não é uma coisa que é racional, não é calculada, né? Não é calculada, é uma coisa de culto, realmente é um culto à personalidade da mesma forma que você tinha no século XX com o Franco, com o Hitler, com o Mussolini, entendeu? Os grandes ditadores tinham esse... Tinham pessoas que eram contra, obviamente, mas tinham aqueles que não interessavam o que eles fizessem, eles estavam acima do julgamento que a gente faz, dos valores que a gente aplica para os outros seres humanos, né? E o Trump se alimenta disso, entendeu? Para ele é assim, se você assistir um discurso que ele faz para os grupos de base dele, você vai ver como ele fala dos imigrantes, como ele fala, por exemplo, dessa pandemia como sendo a praga da China, The China Plague. Ele usou esse termo ontem, né? E ninguém falou nada. Falei, cara, esse cara é um... The China Plague, né? Como se a China tivesse culpa direta do que estava acontecendo. É óbvio que tem mecanismos complicados de como essas pandemias se alastram e tem problemas sanitários sérios nos mercados, blá, blá, blá. Mas China Plague, você está colocando gasolina no fogo, né? Para que você crie cada vez mais esse conflito social contra minorias. No caso, minorias asiáticas, chinesas aqui nos Estados Unidos, né? E a gente está vendo o país essencialmente pegar fogo, né? Eu nunca vi nada igual. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 33 anos ou 34 anos. Eu nunca vi nada igual com o que está acontecendo nesse momento aqui nos Estados Unidos com a quantidade de instabilidade social. que as pessoas estão comprando armas de forma completa. Nunca se vendeu tanta arma nos Estados Unidos. Está todo mundo com medo do que pode acontecer. E quando você mencionou as eleições e os resultados das eleições e a possibilidade que esse cara está levantando de que ele não vai sair, ele não vai ceder o poder para o outro. Essa foi uma conversa que aconteceu esse fim de semana, meio que explodiu aqui, né? Vários setores militares aqui nos Estados Unidos falaram que isso daí é completamente fora de possibilidade. Ou seja, que, meu amigo, se você perdeu a eleição e se isso foi decretado, você vai sair da Casa Branca, querendo ou não querendo. O meu medo, isso é um cenário meio apocalíptico assim, entendeu? É que isso acontece, ele perde para uma margem não muito grande em que ele vai começar a colocar um milhão de obstáculos jurídicos, falando, os votos que foram enviados pelo Correio por causa da pandemia, não foram contados direito, foram destruídos, essa eleição é uma mentira, é uma fake news, eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi, e, de alguma forma, as forças militares americanas vão ter que tomar uma decisão com relação a isso, e as milícias que apoiam ele vão contra essa decisão, e você pode ter realmente conflitos armados maiores aqui nos Estados Unidos, então, eu espero que isso não aconteça, mas isso é uma possibilidade que muita gente está conversando hoje em dia, que é para mim, assim, aterrorizante. Outra notícia hoje que me impressionou aqui, um estudo feito na Índia, com 29, mais de 29 mil pessoas em 700 localidades diferentes, mostrou que acima de 10 anos de idade, mais ou menos uma em cada 15 pessoas tinham desenvolvido anticorpos em relação à doença, então, o número estimado, segundo essa pesquisa, de pessoas na Índia que teriam já contraído o coronavírus seria de 63 milhões de pessoas, e não de 6 milhões de pessoas, e a Índia, Brasil, Estados Unidos e Índia, a tríplice aliança do coronavírus, são os três países com os piores números e as reações muito parecidas, três governos de extrema-direita, três governos que negam a ciência, três governos que tentam colocar a culpa em grupos específicos, jogando lenha na fogueira desse ódio entre facções, entre grupos, entre tribos, e assim, me preocupa, Marcelo, porque os Estados Unidos têm essa confusão toda, é um país desigual, mas é um país muito rico, em termos de produto interno bruto, etc., e ele consegue se endireitar, porque tem matéria-prima, tem riqueza para isso, se as coisas entrarem no eixo aí, você consegue resultados rápidos assim, agora, poxa, a Índia e o Brasil são países muito pobres, em termos de, hoje em dia, de geração de produto interno bruto, o Brasil já foi a sexta economia do mundo, o Brasil caiu para, não está entre os dez maiores economias do mundo, a fome voltou no Brasil de uma maneira muito intensa, a Índia também vai ter uma desigualdade enorme e que tem sofrido muito com esses governos de extrema-direita, é incrível, é incrível como a gente tem no mundo hoje uma figura muito clara de que governos de extrema-direita que negam a ciência, que não adressam, endereçam a questão da desigualdade frontalmente, eles só andam para trás e esse negócio da Índia para mim não dá para dizer que não dá, não tinha outro jeito que é o que o Trump, o Bolsonaro, os caras da Índia falam, não dá, Vietnã tem cem milhões de pessoas, teve mil casos, entendeu? Teve cem pessoas que morreram no Vietnã, país pobre também, mas que viu de outra maneira, então não sei se esse negócio de ser Estados Unidos, Índia e Brasil também para você não dizem alguma coisa, né? Não, eu acho que é óbvio, como você mesmo falou, são três governos que têm isso em comum, o fato de serem governos de extrema direita, governos em que você tem uma centralidade do poder muito maior hoje em dia, que deveria ter, e que isso daí afeta o julgamento das pessoas, quando você não escuta os seus cientistas numa época de pandemia, as coisas vão dar errado, não tem dúvida disso, por isso que existem cientistas, pessoas que dedicam a vida justamente a tentar entender melhor esses problemas, da mesma maneira que você não vai entrar num avião se o seu piloto for um cirurgião cardíaco, ou você também não vai para uma mesa de cirurgia se o seu médico for um piloto de avião, existe a expertise, as pessoas treinam, aprendem a fazer coisas bem, entendeu? Então chega um cara, entendeu? Que porque é presidente é capaz de dizer, não, não, os meus cientistas estão errados, esses incêndios aí na Califórnia, ou seja lá onde for, não são provocados pelo aquecimento global, não, são porque tem muito, tem muita árvore caída na floresta, isso daí é uma estupidez assim, incrivelmente, não dá nem para explicar isso, mas eu queria fazer um diferencial entre os Estados Unidos, Índia e Brasil, que mesmo assim, mesmo com tudo isso, a Índia está mandando sondas para a Lua e para a Marte, os Estados Unidos tecnologicamente não se fala, então a Índia criou um diferencial tecnológico que o Brasil não está nem perto, entendeu? Para mim, o Brasil está ficando para trás direto por causa disso, porque não está investindo nas tecnologias de ponta, não está investindo na educação, em ciência e engenharia, então o Brasil tem aquela mentalidade de colônia ainda, entendeu? É um país de extrativismo vegetal e mineral, é porco, soja e um pouco de outros minerais aí que a gente usa e fala e tal, mas não tem uma tecnologia, qual, eu pergunto para as pessoas sempre isso quando eu faço essas lives, quais são as tecnologias que a gente está usando hoje que são desenvolvidas no Brasil? É tudo marca estrangeira, tudo que você compra no Brasil, qualquer aparelhinho que quer apertar um botão não é brasileiro, sabe, uma coisa assim totalmente absurda, tem os jatinhos da Embraer, bacana, mas enquanto o Brasil está fazendo os jatinhos da Embraer, que é uma coisa legal, Petrobras tem, é uma das líderes no mundo em exploração de águas profundas, sem dúvida, mas enquanto está se fazendo isso, a Índia, a China, os Emirados Árabes estão mandando sondas para Marte, para a Lua, estão criando um projeto espacial, estão redesenhando todo o parque tecnológico e universitário, a Índia, você falou um pouco sobre isso, mas a Índia está investindo bilhões de dólares em criando novas cidades universitárias de ponta, principalmente focadas na área tecnológica, elas estão querendo, a Índia está tentando fazer hoje o que a Coreia fez nas décadas de 50, 60 e 70, se reinventar, e não é à toa que elas estão comprando marcas inglesas tipo Jaguar, Range Rover e uma série de outras marcas que são o símbolo da Inglaterra, estão indo para a colônia, porque a colônia está se reinventando como pós-colônia e o Brasil, para mim, não está fazendo isso, isso daí é um problema seríssimo para o futuro do Brasil. Bem, gente, 5.500 pessoas nos assistindo simultaneamente, espetacular nossa audiência hoje, isso que o Ilan, o ato falho aqui, que o Marcelo está falando é uma coisa que é interessantíssima, gente, até economicamente falando, tem um conceito, eu falo muito sobre esse conceito, é um conceito que está muito em voga na esquerda, na Inglaterra principalmente, que é o conceito de Community Wealth Building, é a riqueza ficar na comunidade, a riqueza que é gerada, que passa pela comunidade ficar na comunidade. Então, quando você tem a tecnologia que é utilizada no Brasil, vindo toda lá de fora, quando você tem o dinheiro que surge ou que passa por aqui, ele está de passagem só. A riqueza que vem para cá, ela está de passagem. Eu gosto, uma vez conversando com o Stedley do MST, ele falou, Eduardo, olha esses dados do censo do IBGE de 2017, 54% da receita do agronegócio, desse exportador de soja, trigo, etc., é gasto em insumos, e esses insumos que antes eram produzidos boa parte no Brasil, fertilizantes, até tratores, tudo isso, hoje são quase todos produzidos fora do país. Então, o dinheiro que a gente acha que entrou no país, mas esse dinheiro entrou para passar pelo país e sair novamente, e aí a riqueza não fica aqui. Então, a tecnologia é uma maneira de você reter a riqueza no país, de você tapar os furos do casco do barco, para você poder fazer com que aquilo seja eficiente. Até eu lembro do ciclo de Carnot, não tinha aquela história da eficiência do ciclo de Carnot? A gente perde muita coisa com ineficiência aqui no Brasil, e que é a riqueza que a gente gera, a gente tem capacidade, a gente mais que está indo embora, que está fugindo da gente aqui. Antes de... Eu ia falar uma coisa de Brasil, mas antes eu queria falar uma coisa para o Marcelo, que eu acho que ele vai gostar. Esse negócio de riqueza que a gente tem, etc., a gente tem uma tese, eu defendo muito essa tese, mas nós todos aqui no Conhecimento Liberta acreditamos que o Brasil tem uma riqueza que está enterrada no solo em termos de talentos que nunca vão poder exercer sua vocação, pessoas que nasceram para ser médicos, enfermeiros, professoras, cientistas, violinistas, poetas, escritores, e que terminam entregando uma pizza de bicicleta, e são pessoas que poderiam estar descobrindo a vacina para a Covid, poderiam estar urbanizando as comunidades carentes do Rio de Janeiro, descobrindo uma maneira de a gente ter uma agrofloresta cada vez mais eficiente. São pessoas, mas que não, a gente nunca vai descobrir o talento dessas pessoas. E aí, como uma das... A gente sempre tenta aqui ter atitudes que são simbólicas no sentido do mundo que a gente acredita, a gente não tem recursos para mudar o mundo, mas a gente pode apontar para o lado que a gente acredita com os recursos que a gente tem. Então, uma das coisas que a gente fez foi quando a gente descobriu um super talento em Niterói, que é o Luciano, ele trabalha na portaria do prédio de uns amigos meus, e ele mandou, olha o que estava na mesa dele, e ele mostrou umas caricaturas assim, inacreditáveis. Aí eu falei, mas quem é que fez isso? Ele perguntou para o porteiro, e ele falou assim, não, fui eu mesmo. Ele falou, cara, você tem que mostrar isso para algum lugar, nunca mandou para um jornal. Ele falou, não, já, mas ninguém nunca responde minhas cartas, não sei o quê. E aí ele mandou no nosso grupo de WhatsApp, e eu falei, está contratado. Eu falei, para quê? Sei lá para quê, mas para a gente, put your money where your mouth is, fazer o que você acredita. Então, a gente contratou o Luciano, e mais ou menos uma vez por semana, a gente presenteia um convidado ou uma convidada com uma caricatura que o Luciano fez sobre ele. E hoje você vai receber esse presente que vai ser enviado pelo correio para você, e eu queria te mostrar a caricatura que ele fez com uma caneta esferográfica de uma cor só. Sua. Então, deixa eu te dar um... Aqui, o Rafa já mostrou aí, olha só. Vou botar meus óculos para ver direito, olha lá. Olha isso, cara, com uma caneta, Marcelo. Sensacional. É linda. Agora, imagina a quantidade de talentos. Imagina a quantidade de talentos como o Luciano, esse cara brilhante. Põe o Instagram do Luciano na tela, Rafa, para as pessoas seguirem o Luciano. A gente sempre divulga aqui o trabalho dele. Mas, poxa, quantas pessoas como o Luciano a gente tem nesse nosso país de mais de 200 milhões de pessoas e que a gente simplesmente desperdiça como grupo. E quando eu digo desperdiça, isso não é economicamente, eu estou falando sobre uma ótica humana, sobre uma ótica da gente se realizar como grupo, espiritualmente, cumprir o papel que nos foi dado nessa passagem por aqui. Então, o Luciano é, enfim, é um exemplo vivo disso que a gente fala. Eu queria te passar para falar o que você achou da sua caricatura. depois. Valeu, Luciano, adorei, cara. Muito boa. Muito boa mesmo. E isso daí, você está falando do capital humano, a ideia de você investir no capital humano, porque existe essa coisa meio arrogante, ah, não, eles nunca vão poder. Isso é um absurdo, é um crime, na verdade. Eu estou em contato com um monte de gente por causa da minha divulgação científica e tal, de um monte de jovens super talentosos que me perguntam como que eu faço para ser cientista, o que eu preciso fazer, como é que é possível ser cientista no Brasil. Então, essas são as pessoas que você está falando, são essas que poderiam estar inventando essas novas tecnologias todas, mas que não estão porque o sistema não permite que isso aconteça, que o gargalo é muito grande, que depende de poder econômico, que para você ir para uma universidade e falar, ah, a universidade no Brasil é grátis, mas para você chegar na universidade no Brasil você tem que passar por todas as escolas privadas, porque senão você não entra no vestibular, é muito menor a fração de pessoas, mesmo com cotas e não sei o que e tal, não tem dúvida disso. Então, o Brasil está desperdiçando um talento gigantesco de pessoas que não têm acesso à educação de qualidade e, por causa disso, não podem florescer, se tornar o que elas podem se tornar. Então, você encontra talentos feito do Luciano em meio por acidente, mas e os que a gente não encontra, e todos aqueles que não têm uma voz. E é justamente isso que eu acho que a gente tem que lutar para mudar nesse momento e cá entre nós. Eu tenho uma visão meio otimista do futuro, eu acho que é justamente isso que está começando a acontecer no momento. Eu acho que a gente está usando a internet para o bem, nesse sentido. Tem muita gente que usa para o mal, mas também tem muita gente que usa para o bem e você poder criar essas pontes entre o conhecimento, o saber e as pessoas em geral é absolutamente essencial, como a gente estava falando antes. E com isso, você falou em espiritualidade, que é uma conversa que eu poderia ter direta contigo, obviamente, a gente não tocou nessa palavra ainda, mas toda essa visão de mundo em que a gente reavalia quem nós somos em relação ao próximo do que está do seu lado, da sua comunidade, mas não só, mas a todo mundo, porque uma das coisas que a pandemia está mostrando para a gente é a nossa fragilidade enquanto ser humano, é o fato de que a gente nunca deveria se ousar a se pôr acima da natureza. Nós, obviamente, fazemos parte, somos a natureza, nós somos expressão desse planeta, de como a vida se desenvolveu nesse planeta, então a gente não está acima da vida, está aí um viruzinho de 132 nanômetros de diâmetro que está destruindo, causando um caos total no planeta como um todo, matando um monte de gente, e a gente se acha que não, que a gente está por cima disso. Obviamente, a gente não está, isso é uma das lições fundamentais, e a outra, fora essa fragilidade, é a nossa codependência, é o fato de que nós todos dependemos uns dos outros, a gente depende do fazendeiro que está lá plantando, do cara que traz a comida da fazenda para o supermercado, dos supermercados que estão abrindo, dos médicos que estão salvando vidas, para mim isso daí é o espírito da colmeia humana, a gente tem que entender que a gente precisa dessa inteligência coletiva para sobreviver como espécie, e isso só vai funcionar quando a gente abrir a nossa cabeça e nosso coração para uma espiritualidade maior com relação a quem nós somos, a que planeta que a gente está vivendo e a todas as formas de vida com as quais a gente depende e divide esse espaço planetário que a gente está vivendo. Então, tudo isso para mim está conectado, entendeu? Esse florescer da humanidade, para mim, esse é o movimento pós-iluminismo, entendeu? Está na hora da gente ir além do iluminismo, além do copernicanismo, então eu estou escrevendo três livros agora sobre o que eu chamo de movimento pós-copernicano, entendeu? A ideia de que a gente tem que reinventar quem nós somos nesse planeta para poder sobreviver como espécie, não como tribo 1 contra tribo 2, mas como uma espécie, porque, na verdade, nós somos isso, nós somos a espécie humana, a tribo humana. E é muito legal ouvir isso, Marcelo, porque você mostra a riqueza espiritual que existe ou pode existir na ciência. E existe o outro lado que é a riqueza científica que existe na espiritualidade. Não é à toa, você falou de Índia, e você tem nos conhecimentos védicos, às vezes, antiquíssimos, nos conhecimentos budistas, nos conhecimentos milenares de tantas religiões, tantos insights científicos. Eu peguei aqui em cima, esse autor é um autor muito famoso nos Estados Unidos, o Robert Wright, que ele é um autor que nega Deus, que fala que tudo que a gente tem, o cérebro, é que evoluiu e, por isso, criou Deus, etc. Então, ele escreve The Moral Animal, Why We Are The Way We Are. Então, ele é um cara da psicologia evolucionista, etc. Mas aí, recentemente, eu li um livro dele que se chama Why Buddhism Is True. Ele chegou e foi convidado para participar de um retiro de silêncio budista e participou do retiro e falou assim, meu Deus, esses caras chegaram, e ele escreve um livro todo mostrando a parte técnica, chegaram a conclusões que a gente está chegando hoje na neurociência em relação às divisões modulares do cérebro e etc. e tal. Eles chegaram a essas conclusões há dois mil anos atrás e a gente está chegando exatamente nas mesmas conclusões que eles chegaram. Então, por isso que ele fala, por que o budismo é verdade, até um título talvez meio arrogante, mas vendo assim, caramba, olha a ciência que tinha nessa espiritualidade. Então, tão importante essa conexão de ver a espiritualidade na ciência e ver a ciência na espiritualidade, que eu acho que talvez, sim, esse seja um dos passos. acho que não tem bala de prata, mas um dos passos que a gente deveria perseguir nesse momento de mundo que a gente está passando, Marcelo. Com certeza, aquela história que a gente começou a nossa conversa hoje, falando sobre a ciência como um flerte com um mistério, como não ter uma posição espiritual com relação a isso? Quando a gente se pergunta sobre o mistério, sobre o que a gente não sabe, imediatamente a gente está transcendendo a condição imediata do espaço, do tempo, de quem nós somos e tal, e é isso que nutre esse espírito humano de querer saber mais, de querer crescer, de querer ser uma pessoa melhor, de querer poder acordar todos os dias com uma missão, tipo, eu estou acordando hoje porque a vida vale a pena, e como que a gente faz isso? A gente faz isso através do nosso questionamento, seja ele científico, seja ele prático, não interessa, o importante é a questão, aquela coisa da questão. e quando a gente se pergunta e a gente entende tanto que a gente não sabe, a gente está se elevando enquanto ser humano e esse elevar do ser humano obviamente é uma coisa espiritual, porque o espírito, a ideia da espiritualidade, ela é uma coisa para mim que tem a ver com a palavra aspirar, então você aspira a ser uma coisa maior, a ser uma pessoa maior, uma entidade maior, e ao mesmo tempo você respira, você falou de yoga e tal, a ideia da meditação, você está inspirando o mundo, então o aspirar a ser uma pessoa melhor depende dessa inspiração que vem de estar conectado com a natureza e com você mesmo, isso para mim é a essência da espiritualidade, e essas religiões, essas maneiras de se pensar sobre o mundo e de se sentir o mundo já vem discutindo isso há um tempão, o Dalai Lama tem o Life Mind Institute, não sei se você conhece isso, o Life Mind Institute faz exatamente isso, traz um monte de cientistas para conversar sobre ciência e espiritualidade, para ver como que essas ferramentas de meditação budista podem ajudar a gente a entender melhor os mecanismos do cérebro e vice-versa, eu estou escrevendo um livro agora, um dos três livros que eu estou escrevendo é com um cara que faz parte desse Life Mind Institute, que é um filósofo da mente, que escreveu um livro chamado Por que? Ele é um budista seríssimo, ele fala Por que eu não sou budista? Ele diz o seguinte, ele é o budista, mas o budismo foi comercializado, foi apropriado, foi abusado, foi ligado com esse negócio de mindfulness que agora virou autoajuda, você compra livro sobre mindfulness no jornaleiro, não sei o que e tal, e esse tipo de budismo para ele não tem nada a ver com o budismo concreto que veio lá do Gautama e tal, então ele tenta meio que relevar, vamos dizer assim, o patamar do que realmente é o budismo, não o budismo comercializado que a gente está vendo por aí. Então, ele é budista, mas não esse tipo de budismo, e por isso a gente chama dessa nova relação entre a meditação e a realidade como sendo um canal entre a ciência e a espiritualidade, sem a menor dúvida, estão colaborando. Legal, tem horas, gente, que menos é mais, e depois dessa fala do Marcelo, acho que é legal a gente ficar com isso, até porque é legal nessas nossas conversas ficar um, como diz o Marco novamente, citando ele novamente, um três pontinhos, sabe? Não ficar aquela coisa conclusiva. Eu ouvi outro dia, a palavra definir é dar fim, a gente não está dando fim, a gente está dando um começo com essas nossas conversas, e que essa fala do Marcelo Glazer possa ser ao término dessa nossa conversa, o começo de uma nova indagação, de um novo questionamento, de uma nova reflexão de todos vocês aqui. Eu te agradeço demais, Marcelo, e queria passar, se você quiser fazer alguma consideração final, querer convidar as pessoas para, enfim, conhecer seu site, só lembrando vocês, o pessoal aqui me dá bronca o tempo inteiro, que eu não aviso que eu vou dar uma aula amanhã, que eu tinha que avisar várias vezes na conversa, e eu esqueço mesmo, eu entro no flow, na vibe aqui, e eu esqueço mesmo, mas amanhã, é uma aula que não tem replay, então não deixem de se inscrever nessa aula amanhã, Economia Comportamental, é uma aula incrível, incrível, e super, assim, atual para as coisas que estão sendo discutidas, mas eu passo para você, Marcelo, e fique super à vontade para dar o recado que você quiser, fazer o convite que você quiser, o espaço é seu, tá? Muito legal, obrigado, Eduardo, obrigado pelo convite, obrigado a vocês todos e todas por assistirem essa conversa, eu espero que, como o Eduardo falou, que a gente saia com mais perguntas do que respostas, e com vontade de querer saber mais, porque para mim é o querer saber que dá sentido à vida, né? Então é isso que a gente está fazendo todos os dias, e sem dúvida, se vocês querem saber um pouco mais sobre como eu penso sobre o mundo, eu tenho um monte de livros aí, do Caldeirão Azul, que são ensaios mais curtos, livros mais sérios e profundos, como A Ilha do Conhecimento, ou Criação Imperfeita, né? Mas também agora, com esse canal no YouTube que está bombando, segundo me dizem, que eu levanto esses conteúdos de graça para todo mundo, e tem um link melhor do que esse aí, se você dizer só youtube.com barra C barra Marcelo Glazer, você chega lá, isso... Bota lá, Rafaão, bota na tela aí, sabe o que é legal botar na tela? Que aí a galera que está assistindo tira uma foto com o celular, entendeu? É super rudimentar a parada, mas faz isso que funciona para não esquecer, galera, tira uma foto e depois... Barra C barra Marcelo Glazer, aí vocês vão ver o tipo de conteúdo que a gente está lançando, falando sobre ciência, filosofia, espiritualidade e com pessoas incríveis, feito o Eduardo está fazendo também. Então, obrigado e a gente se vê em breve. É esse aí, acho que com esse aí a gente chega lá. Tira foto, cinco, quatro, três, dois, um, valeu, turma, tchau, tchau, valeu, Rafa. Obrigado.